E aí, na aula de hoje, na nossa dica de hoje, vamos aqui abrir o Zara Rádio e fazer a prelist. Tem duas formas de fazer a prelist. Há várias formas, mas eu vou mostrar aqui as duas formas de como eu faço aqui. Estou mostrando a vocês tudo de acordo com a minha base de conhecimento aqui. Então, primeiramente, nas outras dicas aí, nos vídeos anteriores, ensinei a vocês a baixar, instalar e configurar. Então, vamos aqui para a colocação aqui da playlist. Duas formas. Aqui está a playlist, né? Lembrando que eu estou usando o original, tá? Que ele vem ainda com as vinhetas aqui, né? Que já são dele mesmo ainda. Deixa eu ver aqui. Abri aqui o áudio. Certo? Software muito bom. Não trava. E é excelente para estar usando aí na sua webhide ou mesmo em outras ocasiões. Então, vamos aqui. Primeira coisa que você vai vir é procurar onde é que está a sua pasta. A sua pasta aqui de músicas, né? Então, eu deixei a minha aqui no disco D, né? Criei uma pasta e coloquei todas elas aqui, ó. Disco D. Se eu quiser gerar todas que estão aqui no disco D, ó. Aí vai aparecer todos os cantores, bandas que estão aqui no disco D. Mas eu vou fazer o seguinte. Não vou colocar todos, não. Vou colocar só alguns aqui. Eu tenho outras partes aqui também, de músicas também. Aqui, ó. Aqui é geral. Dentro dessa parte geral, eu tenho várias músicas. Mas eu vou adicionar aqui, ó. As melhores gospel. Por exemplo, há duas formas aqui. De você pegar e arrastar para cá. Só que ele vai soltar todas as músicas que estão dentro dessa pasta. Ou simplesmente você pode criar um arquivo onde ele vai ser reproduzido aí. Várias músicas aleatoriamente. Por exemplo, vamos lá. Clicar com o botão direito e inserir arquivo aleatório. Então ele vai criar uma pasta assim, ó. Pronto. E toda vez que ela tocar, ela vai tocar uma música dentro dessa pasta aqui, aleatório. Eu vou baixar aqui o modo dos direitos autorais. Mas vocês vão ver aqui, ó. Dá o play. A gente tá tocando aqui uma aqui, ó. Vem distante, eu te vi. Então a gente já conhece uma penha. Vou aumentar a bicho aqui aqui para não criar direitos autorais. É. E quando for para outra música, ele aparece aqui, ó. Aqui é outra pasta. Que é o que tá tocando aqui. Se ele for para outra música, eu vou colocar aqui para ir para outra. Ó, próxima. Mudou. Vou aumentar um pouquinho aqui só para vocês verem. Certo? Então ele tem essa forma aqui. Fala, Daniel. Eu vou apagar aqui. E vou fazer da outra forma. Como é a outra forma? Eu vou pegar todas e jogar para cá. Eu tenho uma cova. Ele tá lendo os arquivos, né? Pronto. Para entrar. Ele joga tudo para cá. Certo? Com isso você pode ir montando daquela forma lá. Aqui é uma por uma, né? Busca uma por uma. O que vai fazer? Não gosto muito bem dessa forma aqui. Eu também não sei. Me ensinaram que o jeito é só hora. Mas se eu morar. Tudo apagado. O céu vai comer. Eu gosto de fazer as minhas playlists dessa forma aqui. Joga um aleatório. Para você colocar uma hora certa aqui. Você coloca. Aperta contra. Deus vai responder. Já foi ali a hora certa. Olha só a hora certa. Que é a mesma dessa aqui. Toca aqui. Aqui, ó. 21 horas e 25 minutos. Tem como mudar esse horário aqui, tá? Essa voz. Isso aqui vai ficar para uma outra explicação, uma outra aula. Estou fazendo aqui tudo passo a passo, com calma. Mostrando cada detalhe aí. Primeiramente desse software. Depois a gente vai para outro, né? Mas primeiramente vamos para esse. Coloquei uma hora certa. Locução de hora. Mas eu quero colocar umas vinhetas. Então eu vou aqui nas minhas partes de vinhetas. E vou colocar aqui, ó. Aqui são minhas partes de vinhetas. Cadê? Vinhetas. Aqui, vinhetas. Aqui. Vinhetas comerciais, gente. Vinhetas oficiais. É isso mesmo. É aqui. Aí eu vou de novo. Botão direito. Inserir arquivo aleatório. Pronto. Tá feito aqui. Se eu quiser só com isso aqui, já dá para mim fazer uma programação. Porque ele vai tocar uma música. Uma hora certa. E uma vinheta rápida. Carimbo aí, como a gente queira chamar. E volta lá para a parte de música novamente. Tá certo? Então essas aqui são as formas que eu uso para fazer as minhas playlists aqui dentro do Zara Rádio. Aí, para você ficar com isso aqui salvo. Você vai ter que salvar. Clica aqui, ó. Salvar. Aí você vai escolher o local aqui onde você quer salvar. Certo? Você escolhe local. Cria um nome para a sua pasta. E dá um salvar. Quando salvar, esse nome aqui em cima. Ele já vai aparecer modificado. Então toda vez que você fechar. E abrir novamente. Ele vai aparecer com essa mesma configuração. Se você alterar algo. Até mesmo se você alterar aqui a posição. E for fechar. Ele vai pedir para salvar. Então você vai lá. Salva. Né? Essa alteração que foi feita. Tá bom? Então vamos ficar por aqui. Peço para vocês. Curtiu do vídeo. Curta o vídeo. Comenta. Compartilha. Também aí. As nossas redes sociais estão abertas aí também. Rádio Gossip. Do Novo Amanhecer. Segue lá. E para você. Que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Que vem muito mais novidade por aí. Até mais.